Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? E aí, galera? Tudo bom com vocês? Galera, hoje estamos aqui para convidar vocês para conhecer um lugar novo junto com a gente. Na verdade, conhecer junto com a Marina. Eu já estive lá. Foi caminho da Nacional 2, certo? Do trajeto que eu fiz de moto. Para quem não acompanhou, eu fiz uma parte da Nacional 2 sozinho. Sim, sem mim. E aí, esse foi um dos lugares que eu passei e a Marina não foi comigo. Então, hoje, a gente está voltando. Hoje, a gente conseguiu arrumar um tempinho. Tivemos essa oportunidade e a gente vai estar conhecendo lá, então. O Ídolo falou que passou por lá, achou muito bacana. E como foi uma passagem rápida dele, ele falou que a gente tem que voltar lá para conhecer melhor. Porque vale muito a pena. Tem muita coisa bonita lá. E como fica pertinho lá de Viseu, né? A gente está indo dar um pulinho lá agora. E, pessoal, para vocês que não sabem de onde a gente está falando. Se quiser, depois, quando terminar esse vídeo, vai lá conferir todos os vídeos da Nacional 2, que vale muito a pena. E a cidade que a gente está indo, a zona que a gente está indo é para... A estrada estreita aqui, galera. A gente está passando aqui num vilarejozinho. As ruas pequenininhas. Bom, pessoal, voltando, a gente está indo para Lamego. Lamego. Vamos conhecer Lamego. E eu... Agora, pessoal, me cortou aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui a largura da estrada para vocês entenderem o que aconteceu. A gente estava passando e veio uma ambulância no sentido contrário. E a estrada é bem estreitinha aqui. Vira aí, Mariana. Olha aí, pessoal, a largura. Não tem acostamento? Não, não tem nada. E nas curvas. E foi bem numa curva. Bem numa curva. Olha aí, ó. Aqui até que está mais suave. A outra estava mais fechadinha. É. E aqui tem muito disso, né? Passa nos vilarejozinhos e fica bem estreitinho mesmo a estrada. É. As casinhas bem na beira da estrada mesmo. Então, vamos lá agora rumo a Lamego. Bora conhecer Lamego. E já estamos chegando. Já chegamos, na verdade, aqui em Lamego. Estamos passando agora aqui no centro, né, amor? É. É uma pracinha aqui. Tem... Tinha ali atrás de um pessoal com as feirinhas, vendendo umas coisas. Ali na frente é assumido para os santuários. Só passar aqui as águas. Ah, sim. A escadaria, não é? A escadaria, sim. É um santuário. É. A gente vai... A gente vai logo ver o castelo, né, amor? E depois vir aqui no santuário. Na verdade... Pegamos um dia de feira. Um dia de feira aqui. A feira de vizinho é na terça, por aqui. Ou é na quinta. Ou é todo dia, né, amor? Acho que não é. As escadarias para o santuário. A gente vai só procurar aqui um lugar para estacionar. Porque a gente quer vir ver o santuário e o castelo. Fica tudo pertinho aqui, ao redor, ao entorno aqui dessa praça. Da vez que eu vim, lá no centro de turismo, a senhora que trabalha lá pegou e me falou que, tipo, é questão de uma hora, uma hora e meia, duas, você consegue passar pelas principais partes. Então, a gente está com um horáriozinho bem bacana para ir por aqui e olhar o que é que tem. Mostrar aqui a parte mais histórica da cidade, a parte mais turística de Lameco. É. É, pessoal, que situação difícil é estacionar, viu? Está com uns 20 minutos, quase, que a gente está rodando aqui, procurando uma vaga e nada, nada. Muito cheio aqui a cidade. Está lotado o solzão. Olha lá, gente, a imagem lá do santuário, que linda. É, sim, voltando aqui. Voltando aqui, a gente está tentando que... Nem que seja um estacionamento parro ou algo do tipo, mas está difícil. Porque, gente, aqui é assim, quando o sol sai, todo mundo sai de casa. Está lotado aqui a cidade. Opa, parece que eu achei uma. Finalmente, gente. Conseguimos aqui uma vaguinha, pessoal. Agora a gente vai conhecer aqui os pontos turísticos de Lameco. E eu estava falando aqui, né? Está um solzão hoje. Até estou um pouco rouca, porque esse clima aqui está louco. A gente saiu de casa, saiu toda empacotada, com casaco e tudo. Ainda veio de manga curta, mas o blusão está lá atrás. Aqui atrás. Quando a gente saiu de casa estava tudo fechado, neblina, não se via nada, nada. Aí, de repente, o sol. Então, minha garganta está pedindo um help. Pois, vamos lá agora. Vamos lá conhecer aqui um pouquinho de Lameco. Mostrar para a Marina aqui um pouquinho de Lameco. Vamos lá, então. Pronto, galera. E aqui na pracinha, onde a gente passou aquela hora de carro, tem aqui a vista lá do santuário. Olha, é muito bonito. Tem toda essa escadaria, só que nos perdoem. Não estamos com pique para subi-la hoje. E nem com o tempo também, que a gente tem que estar em Viseu até uma hora da tarde. Então, não vamos subir hoje não, né, amor? Não. Mas, olha, é linda. Linda, linda, linda. Depois a gente vem aqui só para subir e conhecer melhor. É o santuário Nossa Senhora dos Remédios, né, amor? É. E a imagem lá em cima deve ser perfeita. Acho que dá uma visão panorâmica da cidade. E é um cartão postal lindo aqui de Lameco. Bom, pessoal, e hoje, que nem a gente estava mostrando, temos a sorte. Estamos pegando aqui a feirinha. E o sol, gente, não pode brincar. Está queimando. Está mesmo queimando o sol. Aí, para cá, para trás, pessoal, fica o castelo. Fica mais ou menos para aqui. E o centro histórico para cá. Ou para o centro histórico, não. Ponto turismo. Ponto turismo, que tem todas as informações. Fica tudo lá para o outro lado. Ah, para o final. E a gente vai voltar para lá na hora para conhecer também um pouco do castelo e do ponto turístico. Aí, pessoal, essa praça aqui é o que dá acesso e tem a imagem que vai até lá em cima no santuário. Aí, como eu falei, só para situar vocês, o centro do negócio é aqui. E para lá para trás fica o castelo. E lá no fundo da praça fica o centro de turismo. Ah, outro ponto é que, para o lado do castelo, fica também a cisterna, que tem lá a sua história. Lá no centro de turismo, ela explica toda a história, o porquê da cisterna, qual a utilidade da cisterna na época, antigamente, aqui para a cidade de Lamego. Esse aqui é o castelo de Lamego, que fica localizado no topo de uma montanha. Ele está a 543 metros acima do nível do mar. Aqui tem uma vista muito bonita, linda e privilegiada, porque dá uma visão de toda a cidade. O acesso até aqui no castelo se dá através de duas portas, que é a Porta do Sol e a Porta da Vila. O castelo, ele é classificado como um monumento nacional. Lembrando que a entrada aqui é gratuita, então vale muito a pena uma visita. E essa foi a nossa visita rápida em Lamego. Não conseguimos nos aprofundar muito, mas deu para conhecer um bocadinho. Deu para sentir o climinho ali, muito gostoso a cidade. A gente, na correria, fez o máximo para mostrar para vocês novamente um pouco de Lamego, para a Marina conhecer também. Como a Marina disse, é bem charmosinha a cidade. É bem aconchegante. Aconchegante, sim, tudo mais. É bem a... Chama a atenção o comérciozinho ali em volta da parcinha histórica da cidade. Aquela pracinha bem grande ali, tipo, bem comprida. Numa ponta fica lá o santuário, na outra ponta fica o castelo. Então eu acho que o turismo mesmo gira em torno daquela praça. O ponto de turismo mesmo fica ali perto também. Então acho que é tudo ali mesmo, aquele centrinho ali. E espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, deixo como dica e falo, pesquisar mais. Tem várias outras atrações aqui em Lamego para se fazer. Atrações, assim, parte turística, parte gastronômica. Parte também da questão de natureza, turismo na natureza. Hospedagem, tem muita hospedagem que encanta mesmo, chama a atenção. Tem, eu estava até vendo. A gente acabou não conseguindo ir, né? Claro, por todo o tempo. Mas eu estava vendo que tem uma hospedagem lá que você fica, tipo, dentro... Como se fosse uma garrafa de vinho. Gente, é linda. Um tonel. Um tonel, na verdade. Isso, eu vou pesquisar a foto e colocar aqui para vocês verem. Eu achei linda, 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 linda. Imagina você dormir ali dentro do... Um tonelzinho. Perfeito. Eu vou colocar aqui a foto para vocês verem, que eu achei encantador. Pois, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Se quiserem conhecer alguma outra cidade, algum ponto turístico que vocês viram aqui em Portugal, deixem aqui nos comentários que a gente pode se planejar para conhecer, mostrar e informar vocês. Sim. Certo? Pois, então, o vídeo de hoje foi isso. Não esquece, não esquece de curtir, de comentar. Se inscreve, galera, no canal. Quem está chegando agora e não é inscrito, certo? E vamos... Coloca o nome aí de vocês aí. Vamos dando um joinha para eu saber aí quem é que está participando direto, assistindo nossos vídeos, beleza? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Foi.